E aí, gente! Mais um vídeo ensinando a fazer um organizador com pote de creme. Primeiramente, eu vou estar tirando esta parte aqui com estilete ou com uma tesoura. Eu vou estar fazendo com estilete. Eu vou retirar toda esta parte. Agora, com a tesoura, eu vou estar acertando o pote. Você pode estar passando a lixinha aqui também, para poder ficar mais bonitinho. E eu fiz esta marcaçãozinha aqui, para me estar furando com o ferro de solda. Porque aqui vai ser o lugar que eu vou passar a minha fita. Ficou assim, ó. Agora eu vou pegar o estilete e vou tirar estas partes. Ficou um excesso. Ficou um excesso. Ficou um excesso. Ficou um excesso. Eu fiz estas marcações aqui também. Ainda vou passar para quem tem todo o potinho. Agora, entre esses dois lugares de passar fita, eu vou estar fazendo algumas florzinhas. Eu faço um pontinho no meio. Aí, novamente, com o estilete, eu vou tirando todo esse excesso de plástico. Agora, eu vou passar um buchinho com álcool em gel. Então, eu estou fazendo esse aqui, esse é o pincel do pincel, para poder tirar todas essas lanchinhas que ficou do pincel. Agora, eu venho passando a fita. Então, eu vou passar um buchinho com álcool em gelo. Então, eu vou passar um buchinho com álcool em gelo. Então, eu vou passar um buchinho com álcool em gelo. Então, eu vou passar um buchinho com álcool em gelo. Então, eu vou passar um buchinho com álcool em gelo. Também nas redes sociais, que é no meu Instagram, no meu Facebook e no meu blog. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.